Então, ó, de verdade, logo o Fox aí, eles tem os guindastes ali, muita coisa, né? E outra, né? A gente até, já que a gente tá teorizando, vamos mais fundo, né? Tipo, será que talvez eles não vieram pro mundo real e aconteceu uma briga lá? A Century Fox talvez exista aqui no mundo real só. Caraca, eles vêm no mundo real, seria incrível, seria bom. Seria legal? É que Deadpool é difícil, mas é que a Marvel não tem... Ah, a VT não tem esse poder, né? A princípio. Ah, mas o dispositivo do Cable teve, né? Ele veio e matou o Ryan Reynolds. É verdade, ó. É que o Deadpool não tem como, né? Ele disse que o Kevin Feige odeia ele. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ir lá onde a She-Hook foi com o Kevin e matar o Kevin. Ele pode fazer isso. Ele não pode matar porque o Kevin não tá vivo. Ele destrói o Kevin. Destrói o Kevin, então. É. Mas o Kevin é a realidade real mesmo? Como assim? Ali onde a She-Hook tá, no Kevin, é a nossa realidade? Porque o Kevin que a gente conhece é um cara, não é aquele especial. Eu acho que sim, porque por onde ela anda é os estúdios da Disney, aparentemente. Ela anda lá. Fala para os vitoristas. Mas será que aquele ali não é um metaverso criado entre o quadrinho e o mundo real? Eu acho que é uma possibilidade, mas é meio viagem dessa parte. Por quê? Mas é possível. Porque o Kevin robô não existe. Não, não existe. Será que não? Eu acho que não. Você já viu o Kevin Feige e o Kevin robô no mesmo lugar, juntos? Não, eu só vi o Kevin Feige na CXP. E o Kevin robô não tava lá. Você não sabe? Ah, sério. Ele tava cuidando do conteúdo. Pode ser, velho. Mas ninguém viu ele, viu? Não viu, não viu. Então, ó. Refrutado. Tá bom, então. É isso. Mas enfim, ó lá. Mano, isso aí vai ser incrível, velho. Vai ser incrível. Como a gente tava falando no começo aqui, é o único filme que eu acho que eu tô com um hype mesmo. Esse é o hype real. E tipo assim, que eu confio, tá ligado? Sim. Eu confio nesse filme. E detalhe, teve alguns vazamentos falando sobre as gravações do Ian McKennie. Tá rolando as gravações agora, mas aparentemente foram algumas coisas relacionadas a... Quem é o Ian McKennie? O Ian McKennie é o Magneto. Ele teve algumas gravações antes do início dessas gravações aqui. Pelo menos de acordo com alguns insiders, isso aí tava rolando. Seriam algumas coisas relacionadas à saúde dele e ele teve que adiantar as gravações. Talvez tenha sido em estúdio fechado, então faz sentido se por acaso a gente não tem vazamento de fotos dele vindo a aparecer. É que a maioria eles gravam no estúdio. Isso aí deve gravar na rua, na praia no caso, né? Sim. É exceção, cara. Eu acho que eles adiantaram essas gravações justamente por conta da greve de roteiristas. Porque senão eles teriam feito um aparato maior pra isolar e não vazar tudo, né? Acho que eu falo, mano, é o seguinte, ó. Pro filme estrear mesmo em maio, porque a Marvel adiantou, a gente tem que gravar isso aqui de qualquer jeito, velho. Mas é bonzão isso também, cara. É um marketing de graça. O cara faz uma fotinha ali, solta na internet e todo mundo fala... Eles estão seguindo o plano da Sonya. A Sony não fez nada de marketing pro No Way Home. Ela lançava uma coisa que... Ô, Tobe, dá um passeio lá de 20 minutos só, bate onde... Cara, eu acho que isso foi tudo cagado, mano. Pede uma pizza aí. Pede uma pizza aí, drogada, pede uma pizza. É, mas eu acho que isso aí, no começo, foi tudo cagado, mano. A Sony queria esconder mesmo. Não, sim, 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 eu concordo. Você lembra que a gente fazia o... Tipo, foi um marketing que eles, tipo... No começo, foi tipo, cara, tá acontecendo tudo... Eles não queriam contar, né? Não queriam e, tipo, tá acontecendo... E, tipo, pô, tá acontecendo, mas tá dando bom pra caramba, velho, velho. Ah, os indicadores aqui de bilheteria estão subindo muito. Exato. Então, realmente, eu acho que não foi proposital, mas depois começou a ser. Tipo, acho que teve um ponto que eles falaram... Vamos contratar o Daniel R.P.K.? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que aí tem um contato de marketing. Pelo que eu me lembro, quando tava no final da divulgação, a Sony queria colocar eles no trailer. A Sony queria mostrar, colocar no posto. E o Kevin Feige falou, já tá ganho. Vamos jogar com o regulamento embaixo do braço aqui, ó. Já não precisa, não faz nada. Mas, ó, até legal pra gente criar umas teoria sobre o trailer de Deadpool 3, eu acho que, tipo, nesse você pode escaralhar. Tem liberdade de boa pra escaralhar em participações. Mas eu acho que as melhores, por exemplo, o... Acho que a Wanda não seria legal entregar. Eu acho que talvez até o Magneto não. Então, o Owen Wilson pode entregar. De boa, Mobius pode aparecer. Deadpool e Wolverine. A maioria do público nem viu a série de Loki, né? É, nem viu. O Owen Wilson é legal, por quê? Porque ele vai estar em outras produções. Ele já apareceu na cena pós-crédito do Quantumania. Então, tô mostrando que ele vai estar lá de novo. Lembrando que a gente vai ter a segunda temporada de Loki antes de Deadpool 3. Então, eu acho que pra um trailer, eles três aparecerem, tá de boa. Sabe o fanático que apareceu? Ninguém tava esperando, ninguém sabia disso. A ideia de que eu adoro fazer essa surpresa. Eu tenho certeza que vai ter um monte de personagem que a gente nem imagina que vai aparecer e vai ser importante ainda. Tipo, fora isso que eu citei, o... Hulk, eu acho que o Hulk não aparece. Não, no trailer, no trailer, no trailer. Vocês acham no trailer? Ciclope, Ciclope. Ciclope no trailer. Lord Donuts. Lord Donuts. Ciclope no trailer, no trailer e o Ciclope. Tem mais um? Ó, mas você deve, eu acho que talvez... No trailer. No trailer, no trailer. Não, é... Cara, eu não queria... Com uniforme clássico. Mano, mano... Ah, mas... Não, pode sonhar, pode sonhar. Ó, o Noturno, adora o Noturno, o Homem de Gelo. Ó, eu vi isso daí. Eu vi uns rumores sobre ele. Ah, que tem rumores do ator do Noturno. Noturno e o Homem de Gelo. Se os dois aparecessem, seria muito legal. O Homem de Gelo tá no The Boys, pô. O legal do Homem de Gelo é que o Homem de Gelo já atou muito com o Rook Jackman. É muito, muito. Então, pô, ia ser muito legal o Homem de Gelo. E você, Luiz? Gostaria de ver quem fora esse daí? Ah, cara... Jim Gray e... Da Fox. É, Jim Gray, qual você acha que seria mais legal das duas? A mais velha ou a... A primeira. Eu não acho que esses personagens vão ter uma participação muito efetiva no filme. Tipo, vocês lembram quando a gente tava até... A gente trouxe aqui... Acho que foi em Campinas ainda, não lembro exatamente. Mas quando a gente trouxe o trailer de Multiverso da Loucura. E a gente teorizou que a Wanda tava lutando contra a Jim Gray. Mas, na verdade, era a Capitã Marvel. Não, primeiro foi a Jim Gray, depois foi o Homem de Ferro Superior. Isso, exatamente. Aí depois, talvez, seja a Capitã Marvel, mas é a pior de todos. Cara, se a gente tiver a luta da Jim Gray contra a Wanda, vai ser incrível. Mas se realmente o Magneto do Ian McKennie tá dominando a Wanda e estão dominando aquela realidade, quem já deve ter dado cabo já na outra... É, cara, eu acho que assim, mano, não vai ter muito desses negócios de luta entre outros personagens que não seja o Deadpool e o Wolverine. Ah, tu acha? Eu quero que o foco seja neles dois, mano. E outra, no quadrinho que vai ser baseado, que é... Ou o Universo Marvel mata o Deadpool ou o Deadpool mata o Universo Marvel, é sempre o Deadpool indo matar o Mutante. Ele mata o Mutante de uma forma, vai lá no outro, mata o outro Mutante de outra forma. Então é ele caçando os caras. Se seguirem isso, não vai ter muito realmente, não. Eu acho que, pô, já tem um fã-service muito louco de ter o Hugh Jackman como Wolverine do lado dele. Eu não queria muito ir por esse lado de Multiverso da Loucura, que é, ah, vai aparecer todo mundo. É, sim. O Gabriel... Ah, eu acho que isso saturou um pouco. Taca todo mundo. Saturou, ah. Saturou quando é feito meia boca. É. Quando é feito pra ser só a bucha de canhão e morrer depois, aí é muito legal. Não é da hora. Que nem no No Way Home foi louco demais, porque todo mundo participou da história. O Hugh Jackman que tá aí, ele não é só uma participação especial. Ele faz parte do filme igual o Andrew Garfield era, igual o Tobey Maguire era no No Way Home. Igual do Andy Verde. Igual do Andy Verde era, sabe? O Magneto vai ser do mesmo tema. Vai ser o antagonista do filme, junto com a Wanda. O que é o Tobey Maguire era no No Way Home.